Eu peço perdão, tá? Eu peço perdão, porque realmente... Janiele recalcula a rota e pede perdão para Janiele. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Depois de toda aquela discussão entre Gisele e também Janiele no ao vivo, Janiele resolveu recalcular a rota e foi pedir perdão para Gisele. Janiele percebendo que Gisele está muito forte aqui fora, pediu desculpas e perdão para Gisele, dizendo que, na verdade, tudo que ela falou sobre ela ontem no ao vivo foi uma coisa totalmente errada. Janiele pediu perdão para Gisele por ter falado sobre o Nordeste e sobre Paris. Janiele também lembrou de quando elas ainda estavam dentro da vila. Janiele diz que mesmo não tendo aquela aproximação e não sendo a melhor amiga de Gisele, ela sempre gostou muito de Gisele e nunca quis o mal dela no jogo, que diferente de outras pessoas, realmente ela gosta de Gisele. E que quando ela ainda estava na vila, ela nunca teve coragem de votar na Gisele, assim como algumas pessoas que são suas amigas na casa teve coragem. Janiele diz que desde a vila ela sempre teve alguma coisa muito forte com a Gisele, mas por algum motivo ela nunca conseguiu ser amiga realmente. Janiele também diz que ontem na discussão entre as duas, as duas acabaram se alterando, principalmente a Gisele para cima dela, e que por esse motivo elas acabaram discutindo, mas que foi uma discussão totalmente sem motivo. Janiele também diz que nenhuma das duas estavam falando coisas que tinham sentido. Janiele disse para Gisele que quer realmente conhecer mais a Gisele, a ponta até de se tornar grandes amigas dentro do reality. O que parece mesmo é que Janiele agora está recalculando a rota, e depois que ela percebeu que Gisele voltou de várias zonas de risco, ela simplesmente percebeu que Gisele está muito forte aqui fora, e por esse motivo ela quer essa aproximação com Gisele. Gisele diz para ela que não sentiu nem um pouco de raiva de Janiele, que ao contrário de outras pessoas que andam com Janiele, sempre faz questão de cumprimentar a Gisele, dançar nas festas, e que na verdade ela não sente nem um pouco de raiva de Janiele. E por esse motivo ela aceita sim as desculpas, e que agora ela quer realmente conhecer mais Janiele. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre Janiele recalcular a rota e pedir perdão para Gisele. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.